Olá, turminha do primeiro ano! E aí, assistiram a aula agora com a professora Iris, não é? Com alguns alunos da escola Emílio Dantas, tá certo? Alunos da professora Áurea. Um beijo bem grande para vocês e venham aqui mais vezes, tá certo? E agora a gente vai começar a aula de matemática. Eu sou a professora Josiane Santos e o tema da nossa aula de hoje é comparação de valores. Mas eu não estou sozinha aqui. Tem alguém hoje que está abrilhantando o meu chat. Vamos dar um olá para a professora Kátia. Olá, professora Kátia! Olá, meus amores! Estou aqui, hein? No chat. Isso mesmo. E atenta aqui, querendo aprender. Olha, essa aula promete. Quantas coisas aí, hein, professora Josiane? Isso mesmo! Temos várias coisas aqui. Devem ter reparado que temos vários produtos, não é? Cereais, leite, garrafa de suco, cookies. Eita, e preços? Comparação de valores. O que será que a gente vai falar hoje sobre esse assunto? Mas antes disso, eu quero agradecer também a presença da intérprete de Libras, que está deixando a minha aula mais acessível, a Karen Eduarda. Muito obrigada, Karen Eduarda, por deixar a minha aula mais acessível para todos os meus alunos. E o que iremos aprender na aula de hoje? Iremos realizar comparações de valores monetários. Eita, quando a gente fala monetário, a gente lembra logo o quê? Moeda. E qual é a moeda? O dinheiro, a nota, a cédula que circula aqui no nosso país. Mas, no Brasil, a gente tem o nosso sistema monetário, que a gente já aprendeu em outras aulas, é o real. A gente sabe que o R, né, significa real, e o S, cifrão, é o cifrão. Já dá a ideia de dinheiro. Eita, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e aprender brincando. Vamos logo na prática, né? Aqui a gente vai logo para a prática, porque fica tudo bem divertido e bem legal. Certo? Então, quem tem maior valor monetário? Já vou trazer aí uma alternativa, quer dizer, uma pergunta, e aí você vai me dizer quem é que tem o maior valor monetário. Eu tenho a Eduarda, deixa eu ver se é a Eduarda, deixa eu confirmar, a Maria, tá? A Maria tem aí, ó, o exemplo, né? O primeiro exemplo que eu dei. A Maria tem uma cédula de 10 reais, né, que eu trouxe aqui até na mesa, uma cédula de 5 reais e uma cédula de 2 reais. Se eu somar aí, eu vou descobrir que Maria tem quanto? Eu tenho 10. Com mais 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com mais 2, 15, 16, 17. Eita, a Maria tem 17 reais. E esses 17 reais estão distribuídos em uma cédula de 10, uma de 5 e uma de 2 reais. Poderia ser outra cédula, tá certo? Poderia ser uma cédula de 10 e três cédulas de 2 reais mais uma moeda de 1 real, que também daria 17 reais, né? A gente também sabe que a gente pode trocar, fazer essas trocas, né, de uma moeda, de cédula com moeda e obter o mesmo valor. Mas aí eu quero descobrir quem é que tem o maior valor, tá? A Maria, a gente já sabe que Maria tem 17 reais. Agora vamos descobrir a outra pessoa, a Eduarda. Olha aí, ó, lembra que eu mencionei que ia ser uma comparação do valor monetário que Maria possui e que Eduarda possui? Então, a Eduarda possui o quê? Uma cédula de 10 reais, que eu vou colocar aqui, certo? Mas quantas cédulas de 2 reais? Duas cédulas de 2 reais, que eu vou colocar aqui. E Maria Eduarda ainda tem algumas moedas de 1 real. Vou contar quantas moedas, tá? Uma, duas, três, quatro. Vou colocar aqui pra gente poder fazer a soma e descobrir o valor total que Eduarda possui. Tá aqui, certo? Aqui é Maria e aqui é Eduarda. Agora vamos contar, somar, né? O valor monetário que Eduarda possui pra ver se ela tem o mesmo valor, se ela tem valor diferente de Maria. Vamos descobrir. Olha aqui, ela já tem 10 com mais 2. 10, 11, 12, certo? Com mais 2, já tem 12. 13, 14, certo? 15, 16, 17, 18. E aí, a pergunta foi qual? Quem tem maior valor monetário? E aí, já descobriu, professora Cátia, quem é que tem o maior valor monetário? Eu descobri isso. Maria ou Eduarda? Eu já descobri. Eduarda. Eduarda tem 1 real a mais, não é? Eita, professora Cátia, além de ter respondido que Eduarda tem o maior valor monetário, ela ainda já deu a deixa pra outra pergunta que eu ia fazer. Ela ainda respondeu que Eduarda tem 18 reais, tem a mais, né? Então, quem tem o maior valor monetário é Eduarda. Certo? Muito, muito bem, professora Cátia, muito obrigada. E aí, a outra pergunta, né? Quanto a mais? Que aí a professora Cátia já deu, já facilitou pra vocês. Ela ainda disse que Eduarda tem 1 real a mais. E será? É isso mesmo? É sim, ó. Porque, olha, 10, 15, 17. Então, só aqui, ó. 14, 15, 16, 17. E aqui ficou o mesmo valor. E aí, ó, sobrou uma moedinha de 1 real. Então, 1 real é o que ela tem a mais que Maria. Eita, que essa professora Cátia é fera. Vamos para mais outra, professora Cátia. A gente já tá esquentando. Vamos sim. 1 real a mais. Vamos lá. Agora, em qual mercado o tomate é mais caro? Eita, agora eu estou falando de legumes. Eu quero descobrir qual é o mercado em que o tomate está sendo vendido mais caro, tá? Por que eu tenho que descobrir isso? Quando a gente descobre, quando a gente aprende os valores monetários, fica mais fácil a gente ir pesquisar os preços do produto e comprar onde tá mais barato. Não é mesmo, professora Cátia? Isso mesmo. Economiza, não é? Economiza din-din. Economiza. Olha aí, a professora Cátia é muito esperta. Economiza. Você pesquisa, conhece as cédulas e as moedas do sistema monetário e ainda vai aprendendo e ajudando a sua mamãe, o seu papai ou o adulto que está cuidando de você. Fazendo uma pesquisa e descobrindo o local mais barato. Pra isso, você tem que entender de cédulas e moedas do sistema monetário. Aí ninguém vai te enganar, tá certo? Vamos lá. Agora a gente quer descobrir qual o mercado onde o tomate está sendo vendido mais caro. Olha, aí eu tenho dois exemplos. O primeiro mercado se chama mercado menor preço. Preste atenção aí, um tomate bem bonito e também vende tomates e batatas, né? Mas agora eu quero saber onde é que o tomate está sendo vendido mais caro, né? Onde ele está custando o maior valor. E aí, nesse primeiro mercado está dizendo que o tomate custa 10 reais, tá? Ou quilo do tomate, né? Vamos lá. E no mercado preço bom, o tomate está custando 15 reais. Já as batatas custa 4 reais. Tá certo? E aí, em qual mercado o tomate é mais caro? E aí, professora Cátia, deu pra perceber só olhando os valores monetários? Onde é que o mercado... Qual o mercado que está sendo vendido o tomate mais caro? Onde está mais caro é no preço bom. E eu não sei por que tem esse nome, preço bom. Como é que é preço bom e está mais caro, hein? Pois é. Aí é só o nome fictício, olha. Pra pegar você, preço bom. E na verdade, o preço não está tão bom assim, não, né, professora Cátia? É, isso mesmo. Então, vamos lá, olha. A professora Cátia acabou de facilitar. Onde o tomate está mais caro é no supermercado preço bom. Apesar de ter o slogan de preço bom, o preço não está tão bom assim como a professora Cátia falou. Porque o tomate está custando 15 reais. E como eu ia representar esse aí, ó, o valor em dinheiro, ó, 15 reais? Eu pegaria, ó, uma cédula de 10 reais e uma cédula de 5. Olha aqui, ó. Já no primeiro supermercado, não é? É só uma cédula. Quer dizer, no segundo mercado eu vou gastar uma cédula de 10 e uma de 5 pra comprar o tomate. E no primeiro eu vou gastar só uma de 10. E aí, por isso, que no segundo supermercado o preço está mais caro. E aí, agora eu tenho aqui também na minha mesa alguns produtos, ó. Eu tenho cookies, eu tenho suco, eu tenho cereais e leite. E aqui está os preços do produto. Ó, o cookie está custando 1 real, né, o suco está custando 2, os cereais 2 reais e o leite 5, certo? E aí, se eu desse para a professora Kátia uma cédula de 5 reais? Com essa cédula aqui de 5 reais, ou eu poderia também dar 5 moedas de 1 real, certo? Que vai ser o mesmo valor, né? A mesma coisa, só estou trocando a cédula por moeda. Olha, aqui a gente já está fazendo já outras situações, tá? E aí, professora Kátia, com esses 5 reais, ou com essas moedas de 5 reais, o que daria para comprar aqui? E aí? Sem ficar com troco, certo? Com esses 5 reais só dava para comprar o que aqui? Com o leite. Poderia comprar só o leite. Só o leite. Ou poderia comprar também o cereal, o suco e o cookies, que também daria 5 reais. Olha aqui, ó. 2, o mais 2, 2, 3, 4, o mais 1, 5. Olha aí, ó. E aí, a senhora ia preferir levar 3 produtos ou só 1? Era bom, né, comprar separado, porque aí eu tinha meu lanche completo. Eu tinha o cereal, tinha o biscoito e tinha o suco. Olha aí. É, e comprando só o leite, eu não sei que você estivesse precisando só de leite, né? Mas, se for pensar no lado de que, eita, com 5 reais eu posso comprar mais produtos. Então, é melhor levar mais produtos do que levar só 1, não é mesmo? Vamos continuar. Nossa aula já está, né, chegando quase no fim. Em qual mercado o alimento é mais barato? Olha, agora eu quero descobrir o mercado que o alimento é mais barato. Será que é no preço bom ou será que é no menor preço? Só é comparar. Aí, eu tenho o tomate custando 10 reais e as batatas custando 5 reais no primeiro mercado. E no segundo mercado, eu tenho o tomate custando 15 reais e as batatas custando 4 reais. E aí, em qual mercado o alimento? Quando eu falo alimento, aí entra tudo. Entra batata, entra tomate, qualquer tipo de alimento. Que nesse caso daí, eu só estou falando de tomates e batatas. E aí, em qual supermercado o alimento está custando mais barato? Se eu juntar os dois, eu vou gastar menos comprando em qual supermercado? Não é? Dá para eles perceberem. E isso acontece, olha aí, no dia a dia, não é? No dia a dia, isso mesmo, professora Cátia. No dia a dia de vocês, vocês precisam comparar os preços de um mercado e outro para poder gastar menos dinheiro. Porque se a gente entra no primeiro supermercado e compra, a gente pode gastar muito mais se tivesse ido pesquisar. Não é isso, professora Cátia? Na nossa aula de hoje, o menor preço é o mais barato, não é? Isso mesmo. Mas existe variações também de produtos. Se observar, olha, a batata também aí está mais cara que no outro, olha. Isso, está a variação de produtos, né? Aqui a batata está mais barata. E aqui o tomate está mais barato. Mas se você juntar os valores, aqui eu vou gastar 15 reais. 15 reais. E aqui eu vou gastar quanto? 15, com mais 4. 15, 16, 17, 18, 19 reais. Então, nesse caso, juntando os alimentos, onde eu vou gastar menos dinheiro, vai ser no mercado menor preço. Isso mesmo. Muito obrigada, professora Cátia. Essa variação é bom para os estudantes perceberem que em vários supermercados vai haver uns produtos ou outros que vai sair mais barato. Então, eles têm que ver qual é o produto que eu pretendo comprar realmente para saber em que supermercado que eu vou conseguir mais barato esses produtos. Isso mesmo. Obrigada, professora Cátia. E agora eu tenho aqui, em qual loja você compraria meias? Agora é meias, tá? Eu tenho aí, na loja 1, o par de meias está custando 70 reais. Na loja 2, o par de meias está custando 30. E na loja 3, o par de meias está custando 20 reais. E aí, em qual das três lojas, professora Cátia, você compraria suas meias? Na primeira, na segunda ou na terceira? Na terceira, com certeza. Está bem mais barato. Isso mesmo. E aí, a gente pode trazer até para aqui. Um par de meias por 70 reais seria o quê? Uma nota, uma cédula de 50 reais, que eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Mas seria uma cédula de 50 reais, mais uma cédula de 20, daria 70. 30 poderia ser umas três cédulas de 10, ou uma cédula de 20, e uma de 10. Está certo? Para fazer 30. Daí, aqui seria uma cédula só de 20 reais. Eita! Claro que a professora Cátia está certíssima. Compraria na terceira loja, que é onde está vendendo mais barato. Olha aí, a importância de conhecer o sistema monetário, de saber valores, entra aí. Então, relembrando, o que aprendemos hoje? Realizamos comparações de valores monetários. Certo? Agora, vamos para o desafio. Com a ajuda de um adulto, descubra qual lanchonete vem do lanche mais barato. Aí, eu tenho o exemplo da lanchonete A e da lanchonete B. O mesmo lanche e o valor aí em dinheiro. Na primeira lanchonete tem duas cédulas de 10 reais e quatro moedas de 1 real. Na segunda, uma cédula de 5, uma cédula de 2 reais e duas moedas de 2 reais. E aí, qual é a lanchonete que está vendendo o lanche mais barato? Espero na próxima aula. Descobre aí, tá? Obrigada, professora Cátia. Por nada. E aí, será que esses estudantes descobrem? Com certeza. Depois dessa aula de hoje, não tem como não descobrir. Então, fica bem inteligente. Um cheiro bem grande para vocês, crianças. E até a próxima aula. Até a próxima.